Música Bem-vinda, Paulinha, tá nos ouvindo? Oi, 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 pessoal, bom dia. Fernando, obrigada pelo convite, por estar participando aí dessa discussão, que é bem importante, né, esse segmento, a Fimicomission, que é uma atividade que envolve várias cadeias, né, e traz retorno principalmente para a atividade que é o turismo, que é uma atividade que vem crescendo a cada ano, né, que eu acho que é uma atividade mercadológica com maior índice de crescimento, né, E eu acredito que esse processo de crescimento, né, ele traz uma preocupação por parte do setor público, por isso que é importante o setor público fomentar políticas de regulamentação e de incentivo à atividade turística, e representando aqui a nossa região, né, da Mural. Pode apresentar para nós, Ana, por favor? Pode apresentar e já fazer um breve, né, contexto do que tu traz para nós. Então, bom dia a todos, eu me chamo Ana Maria, sou oficial de gabinete da Fundação Municipal de Cultura de Tubarão. É agregar conhecimento sobre esse assunto, para que a gente consiga ver mais contas para o turismo cinematográfico no nosso município, que é um município que tem um grande importe turístico, ele tem muita história, ele tem muitos turísticos que podem ser explorados, né, pelo turismo cinematográfico, que vai instigar as pessoas a virem visitá-los. Então, eu vim para aprender com você. São 32 municípios, nós temos uma vocação incrível para ser esse destino cinematográfico, que é o Encantos do Sul, né. Obrigado.